Olá, eu sou a Vanesca da Iuca Plantas e hoje eu venho com muita felicidade falar que a Iuca Plantas não aceita qualquer tipo de preconceito. Para toda a nossa equipe, a equipe da Iuca Plantas, todas as pessoas são iguais e podem ser quem elas quiserem ser. E para ilustrar essa infinidade de opções, nós escolhemos a begônia, porque a begônia tem milhões de variedades. Só que no Brasil são mais de 200 espécies, no mundo todo já tem catalogado mais de 1.500 espécies fora as variedades e nós viemos falar de quatro espécies maravilhosas das begônias. As begônias são plantas que gostam de clima úmido e quente, então elas são nativas de florestas tropicais, inclusive algumas são nativas aqui do Brasil, são endêmicas em algumas regiões do Brasil e hoje nós vamos falar de uma forma geral em quatro espécies. A primeira espécie que eu vou falar é a begônia cuculata. Esta begônia é uma begônia bastante intensa nas suas cores, as folhas são arredondadas, algumas podem assumir a borda um pouco avermelhada quando estão no sol e elas têm variadas cores, pode ser rosa, pode ser branco, pode ser vermelho, pode ter tonalidades meio amareladas. E o interessante dessa flor é que ela tem o feminino e o masculino na mesma planta, então tem flores femininas, aqui dá pra ver bem, ó, flores com miolo bem diferente, ó, flores masculinas e femininas. Esta aqui é a flor feminina e esta aqui é a flor masculina, então na mesma planta tem as duas flores pra que ocorra a fecundação nos seus gametas. Esta planta, ela é naturalmente híbrida, na verdade ela foi considerada híbrida, foi construída várias hibridizações dela. A mais comum é que dá no jardim, que é uma begônia bem comum, que dá assim no cantinho das frestinhas, às vezes no nosso pátio e ela tem a coloração rosa. Ao longo do tempo foram criando os cultivares e aí foi se transformando em todas essas outras espécies. A segunda espécie que eu vou falar é esta begônia maravilhosa aqui. Esta begônia é uma begônia híbrida, na verdade ela é uma variedade que foi criada pra ter maior quantidade de flores, pra ser mais resistente em relação a pragas e pra ter as folhas maiores. Então notem que a folha é muito semelhante à cuculata, que nós falamos há pouco, só que é uma folha maior e algumas inclusive tem essa região meio bronze. Então essa híbrida, essa é uma híbrida especial, que é uma híbrida que dá flores vermelhas e as folhas são meio bronze. Ela gosta de matéria orgânica no seu substrato, ela tem o crescimento rápido e ela é mais florífera e mais resistente que as outras begônias. Tanto esta begônia quanto a cuculata que está do ladinho dela aqui gostam de sol pleno ou meia sombra. Se adaptam tanto dentro de casa quanto fora de casa. Lembrando que dentro de casa tem que ter uma alta quantidade de iluminação, não pode ser um local muito escuro que ela não vai gostar. Esta aqui é outra begônia maravilhosa que é a begônia aconitifolia. Ele é chamada de begônia asa de anjo, porque ela tem, se a gente notar, a folha é muito parecida com uma asa, ó, é muito bonita e ela também é chamada de begônia metálica. Ela tem essas pintinhas brancas, ó, que dão um colorido todo especial e na parte de trás da folha ela é avermelhada. Então olha como ela é bonita, essa folha, é a folha da begônia. Uma coisa importante, acabou de cair uma folha aqui, ela é bem sensível, ó, se a gente mexe muito. Todas as begônias são consideradas plantas suculentas, então a gente nota que o caule tem bastante líquido dentro dele, tem algumas plantas inclusive que tem rizoma. Eu vou deixar essa folha aqui para depois tentar uma reprodução assexuada. Então essa planta é uma planta que também pode ser cultivada fora de casa, no chão, né, se a gente colocar num vaso, se a gente tirar do vaso e botar no chão. E se a gente deixar dentro de casa, tem que ser um ambiente muito iluminado. Esta outra espécie de begônia maravilhosa, também cheia de pintas, mas não tão recortada como a outra, é chamada de begônia coralina de lucerna. Também é considerada a begônia asa de anjo. Tanto essa quanto a conitifole podem chegar até um metro e meio. E essa aqui eu tenho uma florzinha dela, que está aqui, ó. A flor não é tão exuberante quanto a flor das outras begônias, mas é uma flor bonita também. Ela é arbustiva e atrás das folhas ela tem a coloração avermelhada. Então notem aqui, ó. É uma coloração meio avermelhada, menos do que a outra mais linda também. Aqui a gente nota que tem uma mudinha, ó, onde as folhas estão mais avermelhadas, porque ela estava num ambiente com maior iluminação. Esta planta é uma planta muito fácil de cultivar. Notem que ela está toda, né, cheia. O caule dela vai se mostrando de forma diferente, conforme a gente vai fazendo a poda. Então dependendo do lugar que a gente poda, vai criando brotinhos e aí a planta vai se transformando. É uma planta que não precisa necessariamente de tutor, a menos que tu queira deixar ela extremamente reta e tu coloca tutor, senão tu deixa ela como ela quiser. É uma planta que pode ser considerada de interior, mas é uma planta que precisa, tanto essa quanto a aconitifolia, precisam de grande quantidade de luz e umidade. Qualquer tipo dessas begônias, qualquer espécie dessas que eu falei hoje, precisam de bastante matéria orgânica no seu substrato e não pode haver encharcamento. Então temos que cuidar na época do inverno. Agora, no outono e inverno que chove mais, se a gente tem ela dentro da nossa casa e coloca muita água, ela pode vir a apodrecer. Porque como o calor não está intenso, não evapora, aquela água não ocupa tudo por conta da quantidade de umidade que tem no ar e ela pode acabar morrendo. Então isso é uma coisa que temos que cuidar na begônia. Ela gosta de clima tropical e úmido, mas não encharcado. Aqui eu fiz uma muda só pra gente ver como é fácil. O que eu fiz? Eu simplesmente cortei um pedacinho. Tem gente que coloca na água, não é necessário. Eu vou tirar um pedacinho aqui pra vocês verem. Vou pegar essa que está meio viradinha aqui. Eu vou pegar essa aqui, esse aqui, esse galho. Olha que lindo esse galho. E eu vou cortar as folhas da base. Vou cortar três folhas. Notem que tem vários nós nessa minha muda. Eu poderia até fazer com menos nós, mas eu quero que fique grande logo. Olha que linda, ela está bem direitinha as asas de anjo. E eu simplesmente vou fincar no meu substrato. Vou colocar no meu substrato. Esse substrato aqui é rico em matéria orgânica. 70% dele é casca de arroz carbonizada, que tem bastante carbono e nitrogênio. Essas folhas aqui eu vou fazer uma experiência com elas pra ver se dá certo. E depois eu retorno pra dizer o resultado. Essa é uma linda begônia. Todas elas são maravilhosas. Espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no nosso canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.